A Caroline pergunta, professor, que é uma preocupação, imagino, de muitas pessoas. Olha, se eu passar, eu sou de fora de Campinas, como é que eu vou me manter aí em Campinas? Então, para que todos vocês que estão nos acompanhando se sintam motivados a fazer essa inscrição e não são da região de Campinas, vai lá a resposta. A Unicamp tem um programa de apoio estudantil muito robusto. A gente tem acompanhado nos últimos anos se o número de bolsas, pados de estudantes, programas de permanência tem aumentado na Unicamp. Porque a Unicamp sabe que existe uma crise econômica no país, a crise atinge a própria universidade, mas atinge principalmente as famílias. E nós queremos bons estudantes aqui. Então, não é por conta da condição socioeconômica, porque Campinas tem os custos de mudar, pagar aluguel e assim por diante. Então, a gente tem um ranqueamento de todos os estudantes que têm renda familiar aí per capita, até um e-mail salário mínimo, podem solicitar vários auxílios, como moradia. Você pode ter a moradia gratuita da Unicamp ou ter uma bolsa equivalente que vai te ajudar a pagar um aluguel. Não adianta assim, ah, a bolsa moradia dá para morar sozinho no marketing. Não, você vai provavelmente dividir com alguém, daí você vai somando esses valores. Existe bolsa alimentação, existe bolsa de apoio à pesquisa, tem vários tipos de bolsa para estudantes de baixa renda. Hoje a Unicamp tem aí um portfólio grande. Além do que, é importante saber, a alimentação da Unicamp é subsidiada para todos os estudantes. O bandejão custa R$ 2,00 o café da manhã, R$ 3,00 o almoço, R$ 3,00 o jantar. E mesmo assim, tem aproximadamente 5 mil pessoas que hoje têm gratuidade total de alimentação na Unicamp. E aí